Eu sempre procuro ver qual a dificuldade do aluno Para tirar as dúvidas Para que ele se sinta mais confiante E tenha vontade de aprender Então, cara, você tem que fazer isso na rede social E usar isso Como vocês têm a experiência De estar ali com o aluno Você sabe qual é a dor do aluno É muito interessante também que o pessoal do marketing Esteja junto, conversando É sempre sentar Às vezes pegar um dia para conversar Sobre qual é o dia a dia Do instrutor de tiro Quais são as melhores dores Do cliente que ele vê Entende? Passar isso para a gente Que assim a gente também consegue Produzir conteúdo que interesse Para o público que ele vai atingir Exatamente E detalhe importante Ter o seu contratado O seu parceiro Como parceiro mesmo Porque ele não vai ficar Nossa, faz isso Não, ele vai adaptar também a sua realidade Se você não consegue postar todo dia Tudo bem Agora faça com regularidade Faça com qualidade É isso que vai ser cobrado Regularidade, qualidade E tirar parte do seu trabalho Porque se você fazer um vídeo a mais por semana Você já está no lucro, cara Porque são mais pessoas que vêm Essa ideia geral que você tem que ter Entendeu? Essa ideia genérica que você tem que ter Para a gente finalizar Que já estamos em uma hora de bate-papo Já fica aqui o convite para a nova live Porque está muito legal Vamos falar um pouco das dificuldades Pode falar, pode falar, desculpa Eu ia falar sobre o posicionamento do IAT Que eles comentaram Pode falar, pode falar Exatamente isso Hoje em dia Tem muito esse negócio de tiktokização A gente chama de tiktokização Das redes Que o pessoal faz dancinha Fazer dancinha Deita, rola Faz gracinha Faz brincadeira Tenha um bom posicionamento Dentro do seu nicho Cada nicho é um nicho Tem nichos que proporcionam Esse trabalho mais descontraído Só que o posicionamento de um profissional Que trabalha com armamento Que já é uma situação mais séria ali Sempre trabalhe com responsabilidade Trabalhe com assuntos mais sérios Mostre para as pessoas Tem um posicionamento mais de governante Que a gente chama Que você sabe sobre o assunto Você tem responsabilidade Com o que você faz Autoridade Autoridade, exatamente Traga autoridade para o seu serviço Exatamente Se ficar fazendo dancinha Não é muito legal Com água na mão Não é muito legal E esse é um dos motivos Pelos quais a rede social Sofre tanto preconceito Para o nosso ramo de atividade Porque o cara é mais bronco Mais brabão Ah, não vou entrar em rede social Não, contrato Tem que entrar com responsabilidade Eu estou no tiktok agora Eu nunca me imaginei no tiktok Agora eu não fiz nenhuma dancinha E nem vou fazer Eu estou passando informação Então você tem que se posicionar O seu posicionamento é muito importante Porque a pessoa que está acompanhando dancinha Ela não quer comprar curso Não Ela só quer entretenimento Exatamente Você não está ali para entreter ninguém Você está aí para entreter também Mas as pessoas que são interessadas em curso Que é o serviço que você presta Então o que é que você faz Você cria um conteúdo A gente já vai falar para finalizar Sobre como vencer essas barreiras Relacionadas à arma Tá? Para finalizar E aí você se posiciona de forma séria Dando informação Dando conteúdo Tá? Gerando Dando ali a sua cara Você pode até fazer uma piadinha Uma brincadeira Desde que Não seja dancinha Não gere risco Arma não é brinquedo Não pode passar a ideia De que arma é brinquedo Como a gente vê O cara atirando assim Atirando em latinha Bota na cabeça Brinca Esses dias eu vi um idiota Atirou Andou muito bem No final ele girou o revólver na mão Como se fosse Velho Oeste Só que se uma pessoa fizer isso e se matar E aí? Como é que fica? E é por conta desses idiotas Que a arma de fogo é tão marginalizada Agora traz-se uma responsabilidade Para finalizar Porque já temos uma hora de bate-papo aqui A gente vai marcar outra live Para orientar vocês Projeto IET é assim Quero que você cresça Porque o seu crescimento é o meu crescimento Assim com a Juliana Quero que eu cresça Porque o meu crescimento é o crescimento dela Isso é natural Eu quero que você seja o maior Dispositivo do Brasil Eu quero que você seja o distor de tiro Maior do que o Projeto IET Sabe por que eu vou olhar para cima Vou dizer lá Foi o Projeto IET que formou Aquele monstro lá Foi o Projeto IET que formou E é muito legal Então cola na gente Porque a gente quer que você seja Um grande instrutor De tiro Em todos os aspectos Para isso você vai ter que ter aluno Vai ter que trabalhar a rede social Mas Porém Todavia Entretanto Nós temos uma dificuldade a mais Que é saber lidar com a arma A gente está passando a dificuldade No TikTok Justamente porque Os nossos vídeos Bombaram Só que bombaram Mostrando a arma E a rede social Entende isso Pode entender isso Como disseminação De violência Apologia à violência E não informação Então Juliana Dê algumas dicas aqui Do que a gente está aprendendo Para poder Discernar O TikTok está sendo mais sensível Instagram está meio tranquilo Eu já recebi um strike Do Instagram e do YouTube Mas a gente conseguiu contornar E não é tão frequente O TikTok Ele está mais sensível a isso Diz aí Juliana Quais são as suas ideias? O Instagram Ele está Bem tranquilo Assim A gente consegue Publicar bastante Com armas Diretamente Mostrando a arma Para o público Porém o TikTok Ele está com Alguns probleminhas A gente está buscando Algumas formas De desviar isso Por exemplo Não mostrar a arma Já no início Não falar as palavras Arma Tiro Violência Ou qualquer tipo Dessas coisas Não escrever arma Não Utilizar outros símbolos Que por exemplo Quatro no lugar do A Isso O arroba O arroba No lugar do A gente consegue fazer Várias Vários desvios Para conseguir Passar a informação Para as pessoas No TikTok A gente está Diminuindo a frequência De postagem De armas Diretas ali Por conta Das diretrizes Porque o TikTok Está numa onda Muito alta O algoritmo Ele está muito Assim Em alta Sabe Não dá para perder Essa onda Então eles preferem Cortar Né Toda e qualquer Possibilidade De Que eles Vem como violação Do que Deixar rodar Né Porque tem Muita informação Lá dentro O Instagram Ele já está Em outro processo Que ele já passou Da onda E agora Ele já está Mais estabilizado Né Exatamente Então por exemplo Vai falar sobre arma Tá Não chega mostrando A arma de cara Não Se não Vão te cortar Não precisa mostrar A arma Pode mostrar A arma De perfil Ou dependendo Da situação Queria entender Que a arma Você pode estar Equipado Que chama a atenção Que te remete A arma Sem você mostrar A arma Você bota só O coldre Equipamento O coldre E faz Vai no stand Coloca a arma Sobre o balcão Ali Mas não mostre Ela diretamente Na parte Do tiktok Né No Instagram Ele já deixa Mostrar ali Entendeu Então são Pequenas estratégias Na hora de falar Evitar aquelas palavras Porque o algoritmo Ouve o que você Está falando E vai te cortar Então não é uma pessoa Que fica ali Desarmamentista Nossa Eu sou desarmamentista Eu vou cortar Não É o próprio algoritmo Que apresenta ali Mas dá para você Pedir recurso também Dá para pedir recurso Quando você pede um recurso É uma pessoa Que vai E faz a análise Né Demora um pouco de tempo Pode vir A bloquear Sua conta Mas tem esse recurso também Na parte de tráfego pago É um pouquinho mais sensível Né Porque a disseminação De assuntos É bem maior Então eles Eles cortam Controlam Controlam Isso Eles cortam mais Mas também tem formas Existe uma interação maior Né De você interagir Explicar Eles têm um suporte Mais estruturado Faz de uma forma Mais estruturada Dando a entender Que você trabalha Com armas Tem sim Porém não mostra direto Você está ensinando Ensinando o bem Com relação à arma de fogo Isso E sempre usa aqueles truques Vai escrever arma Coloca Arroba RMS Né Daí você A pessoa quando olha ali Ela consegue entender Que é arma Mas o algoritmo Não Entende Isso Não entende Isso Bem Júlio Eu acho que foi isso Exatamente Eu acho que foi isso Por enquanto Foi muito legal O bate-papo Acho que foi muito instrutiva Uma das lives mais instrutivas Uma das mais importantes Sabe por quê? Porque com essa live aqui O instrutor Ele pode melhorar muito A sua vida Conseguir muito mais alunos Consequentemente Vai melhorar De forma geral E é o investimento Lembrando que é o investimento E é o investimento A média e longo prazo Não é de uma hora Para a outra Que você constrói Uma autoridade Que você constrói Um público engajado Que você constrói Respeito Dentro dessa rede Para conseguir Os seus clientes Exato Mas eu já digo A você Que no mundo das armas Oceano É tão azul Que as postagens Que você fizer ali Se for minimamente estruturada Você já vai ter um retorno Muito rápido Muito mais rápido Que em outros armas Que tem muito mais gente É... É... Muito mais gente É muito mais conteúdo É muito mais conteúdo Para concorrer E no tráfego pago É muito legal Porque você consegue Colocar na sua cidade Define o perfil No seu estado Na sua região Tá? Exato A gente vai falar Em outro momento Ju, muito obrigado Obrigada Papito Agradeço a vocês Pessoal te chamam de Papito Aqui também Nas redes sociais Marcelo Adriano Operacional Marcelo Adriano Operacional Desculpa senhor Brincadeira É... Um outro ponto interessante também É que se você quer se tornar Um instrutor de tiro Eu vou deixar aqui embaixo Tá bom? O link da nossa página E também O nosso WhatsApp Para você falar direto Com o nosso suporte Que vai te explicar tudo Como se tornar um instrutor de tiro A próxima etapa está aí Do projeto A gente vai lançar Inclusive com um curso completo Porque cara Também tem a situação De você cobrar do seu aluno Saber cobrar Com o que ele... Fazer com o que ele pague No cartão Cara, amplia demais De vida no cartão Boleto Colocar o seu WhatsApp Direto Para ele clicar E já entrar direto Direto no seu WhatsApp Exato As pessoas querem facilidade 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 Acessibilidade Quanto mais facilidade Quanto mais facilidade você dá Melhor faz Cara, eu posso cobrar no cartão Que maravilha Abrir uma CNPJ É importante também Ter o certificado Você vai ter um certificado do curso Uma camiseta Uma logomarca Mas isso a gente vai falar Depois em outro A gente produz logomarca Também A sua identidade visual Que a gente vai trabalhar Vai falar na próxima live Já tem assunto pra caramba Pra próxima live Tá bom? Tem muito assunto Tem muito assunto Obrigado a todo mundo Boa noite Boa noite Fernando Boa noite Samuel Muito obrigado por estar aqui Muito legal mesmo Muito legal Muito obrigado a todo mundo Que participou Até mais Segura aí Ju Que a gente vai conversar Um pouquinho ainda Até mais Tchau Tchau